que estreou no Teatro Politiama, precisamente quando a SIC também dava os seus primeiros passos. Deixe-se contagiar com A Canção do Sal. A água que fumei, o vinho que primeiro bebi, a primeira mulher que olhei, o primeiro teatro que vi. O receio de ser já homem, o teu corpo, o meu medo, o vazio e já o nada, a primeira bofetada. Minhas lágrimas, minha ofensa, ela pegou-me a vida e a vida era uma doença. Ela pegou-se à minha pele, ela pegou-se à minha boca, ela pegou-me a vida e a vida tornou-se pouca. Posta a minha primeira música, a loucura, a obsessão, o meu palco, a minha vida, a minha primeira canção. Eu penso uma enorme, enorme salva-palmas para os irmãos pais que fizeram parte deste projeto, que foi a maldita cocaína. É verdade, é verdade, é verdade. Obrigado. Obrigado. Obrigada, salta. Por aí, estou sofrendo isso, Henrique. Ajuda. Põe-se sempre umas coisas aqui. Ah, não ponho nada. Não ponho nada. Olha, Henrique, onde é que andavas em 1992? 92, ainda andava em Londres. Isto é 93. É a maldita cocaína. É o primeiro musical teatro filmado pela SIC. Portanto, estava aqui. Estava mesmo a voltar de Londres com o meu irmão e entrámos neste projeto. Bem mais novos, claro. O maestro está ali a recordar. Está. E pronto. E sabe bem, revere-se as imagens. Há sempre uma certa nostalgia. Isto é quando nós voltamos a Portugal. Portanto, há essa nostalgia. É a nostalgia que é o nascimento da SIC. Portanto, isto é sempre acompanhado por uma colia, uma nostalgia, mas saudável. Nada de sadismos daqueles... Não. Olha, Henrique, eu tenho que dizer isto. Vais dizer. E vou dizer, não vou nas cidades. Eu vou dizer. Porque o Henrique é o Sungoku do Dragon Ball. Uma das séries juvenis que mais marcou a minha geração, por exemplo. Que mais marcou a SIC. Ah, não estou a ver quem é o Dragon Ball. Oh, Kamehameha! Nuvem mágica! Nuvem mágica! Exatamente. É uma draba. Eu sou. Obrigado por tudo, Henrique. Obrigado também a SIC. Obrigado também a SIC no Dragon Ball. E por salvares o planeta Namek. É verdade. Foi um grande êxito. Deve-se, portanto, a mais. O António se mete à Fernanda Figueiredo, à Cristina Cavalinhos, que também fez parte da SIC. O Ricardo Spindler. Fomos os cinco originais do Dragon Ball. Depois vieram mais pessoas, mas os cinco originais somos nós. Portanto, somos responsáveis pelas cartas à SIC dos pais a dizerem que era muito violento e tudo isso, mas foi a série que mais marcou a SIC e ainda hoje é passado na SIC. Muito bem. Oi, Henrique. Muito obrigado. Obrigado também. Obrigado. Parabéns, SIC. Obrigado a todos. Muito obrigado. Se há estações com ficção verdadeiramente familiar, é SIC. Se não veja médicos de família, a minha família é uma animação, não engana ninguém. As famílias portuguesas fizeram destas as suas famílias de adoção. Se já estava com saudades, aproveite para rever os parentes. Obrigado. Obrigado.